O Rio de Janeiro É vocês aí, vão balançando a pança Impulsionando a moça, comandando a massa E continuam dando voltas ao terreiro Alô, Alô, seu Patrício Está sorridente, batendo papo com a filha Dois perdimentos, alô, alô, seu irmão Velho palhaço, alô, alô, seu albergue Aquele abraço Alonjente da favela Aqui é o meu abraço Todo mundo da portela Aqui é o meu abraço Meus irmãos Lusitano Aqui é o meu abraço É garota de Ipanema Aqui é o meu abraço Portugal é um novo mundo É um novo passo Um abril e já me deu Feio e compasso Esse trio que está aí Foi um embaraço Recebam vocês daqui Um velho abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço E todo o povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro depois de março Alô, 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 seu albergue Aquele abraço Alô, com mais do fandango Com o novo pai Alô, alô, que o albergue Aquele abraço Alô, Marcelo Tagarela Vem o pregaço É, vocês aí Vão balançando a pança Impulsionando a moça Comandando a massa E continuam dando voltas ao ten réu Alô, alô, seu Patrício Está sorridente batendo papo com a filha Dois presidentes, alô, alô, seu albergue Vem o palhaço Alô, alô, o albergue Aquele abraço Alô, gente da favela Aquele abraço Todo mundo da Portela Aquele abraço Meus irmãos rositano Aquele abraço E garotas de Ipanema Aquele abraço Portugal é o novo mundo É o novo passo O abril já me deu Vem o compaço Esse trio que está aí Muito embarazo Recebam vocês aqui Um velho abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço E todo o povo brasileiro Aquele abraço Alô, dona Natália Seu canhama Alô, dona Getrude E velho chato Alô, aninha das meguices E velho chato Alô, tomar tu pandango Con ovo passo Alô, alô, Iwalté Alô, alô, Iwalté Alô, Iwalté